O ressurgimento da gripe é, em grande parte, responsável por um aumento acentuado das visitas às urgências em todo o Quebec. Este cenário poderá prolongar-se por muitas mais semanas, alertaram as autoridades sanitárias. Vai ser difícil nos próximos meses, disse o ministro da Saúde, Christian Dubé, numa conferência de imprensa durante a qual revelou gráficos com estatísticas preocupantes sobre o nível de contágio na província. Talvez a Covid-19 não seja tão má neste momento, mas a gripe continua a aumentar. A mensagem clara que temos é que, no caso da gripe e da Covid-19, a vacinação pode fazer a diferença. Mais de 200 cidadãos têm sido internados por dia devido à gripe, Covid-19 e outras infecções respiratórias, colocando o sistema de saúde da província sob enorme pressão. Além disso, mais de 1.900 cidadãos estão a dar entrada nas urgências por dia com estes sintomas. Este número é superior às pouco mais de 1.000 visitas diárias às urgências por gripe e outras infecções respiratórias nesta altura do ano passado. De dezembro passado à atualidade, o governo da província registrou uma média diária de 10.057 visitas às urgências, o que representa um aumento de 10% em relação ao período correspondente do ano passado. Acesse o nosso site www.pare.gov.br